Olá, seja bem-vindo ao Blog em Consulta, eu sou a Fernanda Manhota e hoje vamos falar sobre desenvolvimento, Agenda 2030, Pacto Global e uma série de assuntos que você precisa conhecer se quer viver bem no século 21. Bom, aproveita que você já está por aqui, deixa o seu like, deixa o seu comentário, se você puder e quiser apadrinhar o EDCC, nós temos opções via Catarse, nós temos opções via PicPay, cada uma dessas modalidades tem ali um sistema de recompensas associado e com isso você vai ajudar a democratizar conhecimento, combater as fake news e nos auxiliar nesse projeto de divulgação profissional e acadêmica em relações internacionais. Eu tenho hoje a alegria, o prazer, a honra de receber não só uma profissional admirável, mas também uma amiga muito querida, que aliás a gente sempre encontra um pretexto para poder se rever daquelas pessoas que é sempre bom ter por perto, é a Petrina Santos, ela tem uma trajetória profissional e intelectual muito interessante, tem trabalhado na costura de uma série de políticas públicas e projetos do Brasil e do exterior que tem a ver com o tema que a gente vai discutir hoje, queria dar a elas boas-vindas, dizer a ela que espero que ela sinta-se muito acolhida aqui no EDCC e sem mais delongas eu vou pedir para que ela própria se apresente, conte um pouquinho mais sobre a formação dela, a experiência e a trajetória profissional e afinal de contas como é que se dá essa atuação profissional, porque daí a gente vai desenvolver o nosso papo de hoje. Petrina, seja bem-vinda e fique à vontade. Fernanda e pessoal da audiência aí do Em Dupla com Consulta, primeiro, muito obrigada pelo convite, muito obrigada por me receber, é uma honra estar aqui com o canal, o canal que eu vi nascer com tanto carinho lá atrás e hoje, que grandeza, né? Então, muito bom a gente estar falando hoje sobre um tema que é muito caro para mim e para vocês também, que é como que a gente ressignifica o conceito de sustentabilidade em tudo que a gente faz, né? Então, esse é um pouquinho da toada que eu já trago, né? Sustentabilidade é tudo que a gente faz, né? Como você falou, então, eu sou petrina, bom, mineira de Belo Horizonte, estou aqui indo em São Paulo fazendo quase seis anos, esse vai ser meu sexto ano, cidade que me adotou, né? E me levou para o mundo também. Desde o início da minha carreira eu venho trabalhado muito na pegada do empreendedorismo e inovação, junto com sustentabilidade estratégica e é esse tom que eu trago para trabalhar com esse tema tão importante. Sou gestora ambiental de formação, né? Que é a minha escola, passando aí pela inovação social, estudei em algumas escolas também, hoje chegando também na LAC para estudar negociações e atualmente também estudando engenharia. Essa é uma curiosidade, né? Eu estudo muito matemática e no final da história tudo tem a ver. Exatamente. Aliás, essa é a grande lição, né? Dos maiores intelectuais da história, né? A gente segmentou conhecimento, repartiu em fatias, até para fins didáticos mesmo, mas às vezes perde a dimensão de como tudo está conectado, de como as partes todas dialogam. E eu acho que essa trajetória, a formação e a experiência da petrina reafirmam, né? Esse compromisso da ciência como algo que é universal, né? A universalidade da ciência para honrar grandes mentes como o Leonardo da Vinci e outros tantos. Então, não me surpreende que Petrina tenha interesse em falar das humanidades e associar isso com a matemática e queira estudar engenharia e ao mesmo tempo discutir desenvolvimento e assuntos de todo tipo. Então, vejam nela aí um exemplo, né? Do que no final do dia se faz a própria ciência. E eu queria aproveitar, começar esse papo, Petrina, justamente pelo tópico aí que você já mencionou, que é a questão da sustentabilidade. Durante muito tempo e até hoje, né? As pessoas acabam resumindo ou reduzindo a discussão de sustentabilidade à dimensão ecológica, né? Então, quando alguém fala em sustentabilidade, imediatamente a associação que se faz é ao meio ambiente, é a florestas, é a questão, enfim, das águas e da biodiversidade. E as pessoas, muitas vezes, ignoram que a sustentabilidade já há muito tempo é trabalhada como um elemento multifacetado. Aqui no canal a gente já recebeu a professora Ana Paula, que inclusive fez uma ponte muito interessante entre agronegócio e sustentabilidade ambiental. E nesse vídeo ela mesma trouxe esse debate, mas a gente não chegou a aprofundar. E eu acho que talvez fosse muito importante que você começasse esse papo justamente esclarecendo para nossa audiência, né? O que você entende por sustentabilidade e por que você disse que ela tem a ver com tudo, né? Exatamente. Bom, é como vem aí do quórum de vocês, né? Da questão de relações internacionais que a gente estuda, né? Os organismos que trabalham com multilateralismo, né? Então, é praticamente a visão também quando a gente considera a sustentabilidade como um prisma, né? Bom, sustentabilidade para mim são dois pontos fundamentais. Primeiro, são todos os atributos que ela traz, né? Então, eu tomo muito cuidado para não nomear sustentabilidade como uma coisa só, porque ela tem esses diversos atributos. Então, são os atributos culturais, que é como que a gente relaciona conosco mesmo e com os meios, os atributos políticos, né? Das nossas próprias relações políticas, não só do sistema político que a gente vive, né? Os próprios atributos econômicos, sociais, que vão trazer também uma questão de desenvolvimento. E aí eu gosto de trabalhar muito uma perspectiva também de prosperidade, de abundância, né? Porque geralmente a gente entra no lugar de escassez e só fica naquele lugar de escassez. E sim, toda a questão também de relação com o meio, as questões ambientais que estão presentes, né? Então, o nosso prato de comida, ele tem toda uma jornada ambiental, social e econômica que ele passa para ele chegar na nossa mesa, né? Mas, para mim, também é fundamental uma segunda perspectiva, apesar de eu citar ela como segunda ao meu cor, que, para mim, sustentabilidade é inovação, né? Então, por que que ela é inovação? Porque ela é a chave para a gente viver no mundo VUCA, né? Que é um mundo incerto, volátil, completamente ambíguo, né? Que o próprio Fórum Econômico já fala há bastante tempo, da quarta revolução industrial. Então, ela é inovação. Ah, pode parecer, não tô óbvio, assim, por que que ela é inovação? Porque é com a sustentabilidade que a gente vai se propor a fazer as coisas diferentes, né? Então, quando a gente fala aquela frase que a gente conhece, né? De fazer negócios como não antes, né? Não entrar na pegada do business as usual, é por causa disso, né? A gente se coloca diante de novos desafios e diante de novos desafios, a gente vai buscar novas soluções. Então, para mim, a inovação, ela é, ela, a sustentabilidade é essa inovação que nos coloca e ir para frente de bastante coisa. Você sabe que era justamente isso que eu ia te questionar logo na sequência. Sempre que eu penso em você, né? E nesse seu trabalho feito em relação ao tema de sustentabilidade, me vem imediatamente associadas algumas palavras. Empreendedorismo e inovação, sem dúvida, são as palavras que mais saltam, assim, aos olhos. E eu queria que você nos oferecesse uma espécie de um resumo panorâmico de como que tem se dado essa relação simbiótica. Porque, para além daqueles jargões que a gente vê na TV, do tipo agro é tech, né? Como é que, no final do dia, o mundo tem absorvido e feito dialogar esses dois universos? Em que pé a gente está e como você vê o futuro em termos de perspectiva? Excelente ponto, Fernanda. Quando a gente pega a perspectiva, né? A gente trabalha a perspectiva da sustentabilidade conectada com o empreendedorismo e inovação, que é o DNA que eu tenho, está muito conectada à inovação porque são coisas novas, né? E o novo, ele assusta. Para o novo, a gente ainda não tem repertório para lidar, mas tem um ponto fundamental que é muito conectado com a questão da neurociência, inclusive. A gente precisa dar nome às coisas, né? Então, a partir do momento que a gente dá nome às coisas, quais são os desafios que a gente precisa trabalhar, principalmente num mundo que a gente vive super complexo do século XXI, a sustentabilidade, ela dá esse tom. E está muito conectado com a atitude empreendedora, porque muita gente acha que empreendedorismo é montar empresa e não é, né? Empreendedorismo é a gente ter esse pioneirismo, essa prontidão, né? Para a gente desenvolver a nossa vida ou os nossos projetos, etc. E conectado à sustentabilidade, que vem já, né? Do conceito de cadeira, que é a gente preparar o mundo, né? E pensar aí nas próximas gerações. Então, a gente vai empreender essa visão de mundo que a gente quer, né? Então, quando a gente fala de uma agenda ODS, por exemplo, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, é uma agenda que consegue dar nome aos desafios globais que a gente tem nesse momento e que consegue trazer essa atitude empreendedora do tempo que a gente precisa de construir para fazer aquilo acontecer. Então, no final do dia, sustentabilidade tem a sua base, né? Pela minha visão, no empreendedorismo e na inovação, né? Então, é como que a gente olha para isso e se propõe a desenvolver. Então, está tudo conectado, né? Então, tem tudo a ver com negócios, tem tudo a ver com história, tem tudo a ver com neurociência, tem tudo a ver com as coisas que estão acontecendo nesse momento agora, né? Sustentabilidade começa dentro da gente. A partir do momento que alguma coisa não está funcionando bem no nosso corpo ou na nossa mente, o que acontece? Vem alguma doença, vem algum desequilíbrio, né? Então, a sustentabilidade é interna, né? Então, é a mesma coisa. Existe também essa sustentabilidade externa. E como é que você vê esse ambiente, né? De, digamos, materialização dessas ideias, né? Como hoje é o cenário profissional e essa relação público-privado na implementação de projetos e de avanços nesse campo? Porque, digamos que a gente assimila que esse é um tripé indissociável, que sustentabilidade é tudo o que foi dito e que ela caminha, né? Junto com inovação e empreendedorismo, mas como que a gente faz isso aterrissar na realidade? Explica como que é o seu dia-a-dia de trabalho, por exemplo, e com quem você se relaciona, em que tipos de projeto, para que a nossa audiência possa ver como no mundo real essas coisas estão acontecendo. Exatamente. O que eu ia comentar é que essas conexões, elas geralmente não são óbvias mesmo, porque são coisas que a gente vai construindo. É uma união entre, hoje eu ouso dizer, até quatro setores, porque eu sempre gosto de deixar um setor que eu trabalho muito, eu venho dele, inclusive, presente, né? Então, a gente tem os atores que é governo, a gente tem os atores que são empresas, que é todo o setor privado, corporativo, que, para mim, inclusive, é um setor pioneiro em bastante coisa de sustentabilidade, né? E que está fazendo muita coisa acontecer, para a gente não ficar esperando só o governo fazer. Existe o terceiro setor, né? Que é um setor também que, enfim, fez a coisa nascer no mundo e no Brasil. E existe o setor dois e meio, que é o setor de negócios sociais, né? Que une a perspectiva do corporativo e do setor privado, já nascendo com uma missão, né? Então, ela une, esse setor, ele une o segundo com o terceiro, né? E aí, fazendo essa sustentabilidade chegar de forma prática, que eu gosto de chamar de sustentabilidade aplicada, a primeira coisa é dar nome para isso, né? Então, hoje, na interação desses setores, eu trabalho na interação desses quatro setores, a gente consegue trabalhar as diferentes perspectivas, trazendo uma agenda comum. Qual é essa principal agenda hoje, né? Eu falei no plural, mas porque ela é conhecida de várias formas, né? Então, a gente tem a Agenda 2030, que tem os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é aquela sigla ODS, que no setor corporativo aterrizou com outra sigla, que é a sigla ISD, que é o Environmental, Social e Governance, né? Então, qual que é a perspectiva fundamental? A partir do momento que a gente dá esse nome, e todo mundo entende o que é, então, enfim, a gente vai relacionar esses atores envolvidos. Então, o meu dia de trabalho é, eu converso desde o analista da companhia, o CEO, o investidor, o governador, né? Então, todo mundo está envolvido. Então, existe, geralmente, né? Quais são as perspectivas? Existe uma demanda pública, né? De uma política pública para solucionar alguma questão, melhoria da educação, trazer formação empreendedora para jovens, né? Desde a sua adolescência, trazer um ensino de qualidade de inglês para professores, enfim, existem várias demandas, né? Fazer algum tema chegar em determinada comunidade, equidade de gênero, redução de violência doméstica, etc. E existem os atores privados que investem nesse tipo de projeto, que não necessariamente vai ser o cor da empresa realizar aquele projeto social ou aquele projeto de sustentabilidade. E aí, é um pouquinho diferente, né? Quando a gente tem esse ator privado que investe, unindo com uma demanda que vem de sociedade, poderia cair num lugar comum de responsabilidade social só. Mas não é a partir do momento que esse ator privado também está envolvido na solução daquele determinado problema, né? Então, não é a filantropia por si só, apesar de eu acreditar que para diversos problemas sociais que a gente tem, a gente precisa da filantropia, primeiro momento, mas é como que a gente engaja o nosso público-alvo na própria solução também, né? E esse é o diferencial que a gente trabalha. Então, quando eu realizo esses projetos onde tem um ente privado que está investindo e participa ativamente, existe uma demanda pública que vem sistematizada via governo, e a gente tem os parceiros, que aí eu venho, né? Do atributo de terceiro setor e setor dois e meio, a gente chega nesse público-alvo que não é coadivante do projeto, né? É protagonista desse projeto, né? Então, a gente não chega, eu não chego com nenhuma metodologia imposta para uma escola ou nenhuma metodologia de advox imposta, né? Até mesmo quando a gente trouxe a agenda ADS aqui para o Brasil, os senadores e os deputados, eles foram envolvidos e sensibilizados na agenda, né? Até o decreto sair nove meses depois. Na época, a presidência estava pelo presidente Michel Temer, né? Então, assim, é todo um processo que envolve empatia, exputativa, quais são as reais demandas, né? Porque, às vezes, a gente acredita que existe aquela demanda de política pública, mas para aquela comunidade é outra demanda que existe, né? Então, é fundamental que as expectativas estejam colocadas de uma forma muito transparente e a gente precisa entender que todos os atores envolvidos vão ter também uma entrega de valor e uma expectativa diferente. E isso não é errado, gente. Marco Porter já falava isso há muito tempo, da entrega de valor compartilhado, né? Então, o investidor da empresa, o acionista hoje que está envolvido com isso, ele enxerga a agenda de uma forma e vai ter uma cobrança de uma forma, né? Uma cobrança no sentido de resultados e efetividade. O ente governamental que vai estar envolvido vai ter outra agenda, né? Então, por exemplo, alguns exemplos do que eu tenho trabalhado. Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, junto com as ETECs, trazendo uma formação empreendedora e para a sustentabilidade para alunos desde o ensino médio, né? E aí foi, o que virou política pública nesse projeto, né? Que os alunos que formam no terceiro ano do ensino médio e que pelas ETECs entregam os seus TCCs, todos os TCCs já deveriam endereçar algo que esteja conectado à sustentabilidade e como que isso se relaciona à comunidade, né? Em que aquela escola esteja envolvida, aquele aluno esteja envolvido. E todos os currículos dos ensinos técnicos, que na época eram em torno de 29 currículos, foram revisados e foi quando o empreendedorismo entrou para a grade curricular, né? Então, pode parecer que é óbvio, mas isso não era ensinado nas escolas há pouco tempo atrás, né? Então, é como que a gente prepara as futuras lideranças, é como que a gente prepara as pessoas que estão agora dentro das escolas e dentro das faculdades para serem, de fato, pioneiros ali nos lugares que tiverem nas suas tomadas de decisão, né? Independente do nível hierárquico que você tiver. Hoje, a gente precisa de pessoas bem preparadas em tomadas de decisão para tomarem as melhores decisões para que possam gerar o maior bem-estar possível para o maior número de pessoas. Vocês viram que a Petrina, ela é a espécie de cola que une tudo isso, né? Então, o trabalho dela é identificar necessidades da sociedade como um todo, demandas por políticas públicas e fazer a ponte, né? Conectar o setor privado, o setor público, desenvolver os projetos para fazer nascer no mundo essas iniciativas que resolvam, né? As questões reais que estão ali. É um trabalho fundamental. E eu queria ouvir agora da Petrina um pouco do que ela identifica como desafios, né? Ela comentou sobre advocacy. Eu sei que parte do trabalho dela nesse movimento de costura é não só captar todas essas demandas, depurar essas demandas, como negociar para que elas possam se fazer acontecer, né? Um pouco o trabalho de lobby, de advocacy. Mas eu imagino que existam vários outros desafios, sobretudo no contexto brasileiro, para que esse trabalho se torne viável. Então, até pensando que muitas das pessoas que estão nos ouvindo aqui podem se inspirar e querer seguir uma carreira análoga, como é que você vê, assim, o estágio em que o Brasil está e os desafios cotidianos que você enfrenta no seu dia a dia? Sim, um dos principais desafios que eu vejo, Fernanda, é a questão do conhecimento mesmo, né? Então, como a gente vem com essa premissa que sustentabilidade é meio ambiente, impacto social é coisa de tilelê, né? Conversa de bicho grilo, né? Então, esse é um principal desafio, né? Então, ao passo que a gente desenvolve a sustentabilidade, o impacto social e a inovação social, a gente também assume um papel educativo, né? Então, com os próprios clientes que eu trabalho, eu tenho essa consciência que ao passo que eu realizo o projeto e é uma coisa que eu gosto, eu faço esse processo educativo também, porque não é que não existe a informação, né? Mas existem muitas premissas que a gente precisa ir quebrando, né? E trabalhando também. Como que eu tenho lidado com esse desafio, né? Mostrando o profissionalismo que é a coisa também, né? Então, uma curiosidade, tá? Gente, principalmente para quem está em início de carreira e está trabalhando, muitas empresas esperam que quando... Não só empresas, né? Vários atores que estão trabalhando, vários setores que estão juntos no projeto, né? Sempre esperam que algo que vai vir de sustentabilidade e impacto social é meio bagunçado, não é muito organizado, né? Então, para cuidar desse desafio educativo e de quebrar esses preconceitos que a gente tem, eu sempre trabalhei muito com gestão e profissionalismo, né? E muita seriedade. Então, a qualidade de materiais, a qualidade de como que você se porta, né? Desenvolver todas essas soft skills, né? Da inteligência emocional, porque são ambientes complexos, né? Imagina, na minha época mais forte de Edvox, eu lidava com os dois extremos, né? Da política, né? Radicais. Então, tinha reunião que eu pensava, não posso usar azul, nem posso usar vermelho, né? Ia de verde. Ia de amarelo, né? Então, até nisso a gente precisa pensar, né? E aí existe um outro desafio muito fundamental, que como a liga, ela não é... Existe, né? Você estava falando que é um trabalho de unir, é um trabalho de formiguinha, né? Eu vou passando ali por todos e fazendo esse encaixe, as linguagens são diferentes, né? E aí não é ruim as linguagens serem diferentes, porque a gente está num mundo que a gente precisa internalizar cada vez mais o quão positivo é a diversidade, né? E não só a diversidade de tudo que a gente já vive, é a diversidade de narrativas, é a diversidade de linguagens, né? Então, por exemplo, até um estudo do Pacto Global, né? Que as empresas, elas reconhecem como valores, determinados temas, né? Crescimento econômico, inovação, criatividade, logística reversa, etc. E a sociedade reconhece como valores, como coisas positivas, a erradicação da pobreza, agricultura e fome zero, né? Agricultura sustentável, redução das desigualdades. Mas é a mesma coisa no fim do dia, porque se eu, né? Se eu como empresa me proponho a desenvolver um crescimento econômico, um desenvolvimento econômico em que seja, né, frutífero, né? E eu, aplicando aquele desenvolvimento econômico, eu gero, eu vou gerar trabalho, eu vou gerar novas riquezas, etc., etc., eu cuido da erradicação da pobreza também. Então, são só narrativas e percepções diferentes, né? Então, esse é um principal desafio hoje, que é o desafio do século XXI, que é a comunicação assertiva, né? E de pessoas que, né, a gente está com tanta coisa, tão aterefado, que a gente não tem paciência para ouvir o diferente, escutar o diferente, né? E no fim do dia, trabalhando muito esse aspecto da diplomacia civil, a gente consegue unir, sim, né? O que é entrega de valor para um setor, ajuda na entrega do valor de outro, e o que é demanda de um setor, também vai fazer esse outro setor repensar quais são as estratégias dele, né? Então, num cenário de Brasil, como que a gente, como que eu tenho visto, né? A nível de governo sem juízo de valor, né? Porque, enfim, mas a nível de governo realmente regrediu, né? Tudo que a gente tinha de sustentabilidade, que foi desse trabalho de advócrita, de nove, dez meses, né? Até sair o decreto, isso tudo foi tirado do ar, e realmente todas as comissões, tudo foi desmantelado, né? Não existe mais uma governança que cuide disso dentro do governo. Eu não vejo tudo com maus olhos, né? Então, para mim, quando essas questões de crise acontecem, ou de desmantelamento de alguma coisa, é também uma oportunidade para outros setores e outros atores que não estavam bem à frente da coisa, e que também têm uma responsabilidade na história de tomar em frente, né? Então, apesar de hoje a gente ter o recuo da pauta no governo, a gente tem um progresso no setor privado de sustentabilidade que veio muito forte, né? E que puxa muito a comunidade também, porque no final do dia, você, como consumidor, você vai escolher de quais empresas que você vai consumir, né? Você, como investidor pessoal, você vai escolher o que o seu dinheiro está nutrindo, né? Qual é o tipo de empresa que você está investindo, né? Você, como colaborador, você vai escolher em qual empresa que você quer estar, né? Um dos aspectos do prisma, por exemplo, de sustentabilidade, quando a gente fala que sustentabilidade é tudo, começaram a ser contratados para o RH, agora de grandes companhias, né? E daqui a pouco vai ter para mais companhias também, um profissional que cuida de bem-estar, né? Bem-estar dos colaboradores. Isso é sustentabilidade, porque a gente está falando de equilíbrio. Se eu não tenho equilíbrio pessoal, eu não consigo ter equilíbrio profissional, né? Então, isso é como que está chegando, né? Hoje, né? A B3, né? Que é a Bolsa de Valores que cuida aqui do Brasil, tem outras também no mundo que têm seus índices, né? A gente acabou de aniversariar 15 anos do índice EASY, que é o Índice de Sustentabilidade Empresarial, que cada vez mais está com mais empresas na carteira, né? Então, as empresas precisam reportar para os seus acionistas. Hoje, inclusive, o acionista, ele tem uma plataforma que ele compara. Ah, eu quero investir em energia. Ele coloca todas as empresas de energia num sisteminha e vai comparar como que essa empresa, né? Reconhecer os atributos delas de economia, de impacto social, de impacto ambiental e de governança. O quão madura ela está. E onde eles estão preferindo, né? Investir em empresas que estão cada vez mais maduras nesses temas. Porque, até uma coisa que o Fórum Mundial, o Fórum Econômico Mundial comenta também, né? O futuro não é de empresas que entregam só o seu core business mais, né? É que entrega o seu core business e que faz a coisa acontecer. Então, os acionistas e investidores estão indo nesse sentido também, porque se você é uma empresa que está conseguindo dar conta também de todos os outros atributos que não é o seu core business, você está mais preparado para o risco, você está mais preparado para a volatividade, né? E para a complexidade que a gente vive, né? Então, esses são exemplos, né? Aí a gente tem o Pacto Global da ONU, que inclusive surgiu no Fórum Econômico Mundial, que ajuda as empresas também nesse caminho, né? Acabou de aniversariar seus 20 anos, né? Ano passado, eu tive a oportunidade de trabalhar diretamente com a equipe, mais de 200 empresas entraram, né? Rompemos aí a marca de mais de mil integrantes aqui no Brasil. E tudo isso trazendo um esforço coordenado em diversidade, em anticorrupção, em clima, em energia, né? A envolver agora, né? Principalmente agora, os CFOs das companhias, né? Então, gente que quer, às vezes, trabalhar, de certa forma, com aspectos também relacionados à questão financeira, todos os CFOs estão sendo preparados, porque a pauta de sustentabilidade, ela está entrando no reporte das empresas, no reporte financeiro, né? É como que o meu investimento retorna, como que isso foi aplicado, né? E trazendo isso para uma perspectiva de relações internacionais, além de todo o trabalho que as relações internacionais já fazem, a gente tem diversos fóruns, né? Então, isso tudo acontece por quê? Porque a gente tem o ONU que pauta isso, a gente tem o Fórum Econômico Mundial que pauta isso, a gente tem os consulados e embaixadas, né? Aqui no Brasil, é muito forte, você que é super próxima, né? O consulado americano, o consulado da Suécia também, pauta muito inovação e sustentabilidade, então, tem esses entes também que ajudam nessa ambiência, né? Porque, no fim do dia, a gente precisa de cada vez mais atores engajados, e aqui no Brasil isso tem acontecido muito, para a gente criar uma ambiência positiva, né? E quando a gente cria uma ambiência positiva, o tema prospera. Não necessariamente, porque aí o pessoal pode comentar, ah, mas a Petrina pode estar sendo muito poliana e etc. Não, eu tenho totalmente consciência de que não necessariamente esses temas prosperam porque é gostoso e é bonzinho fazer, né? As próprias companhias multinacionais que têm base aqui no Brasil começam a cobrar do Brasil nesse sentido. Como eu falei, né? Esses outros entes que não necessariamente trabalhavam com isso começam a pautar, começam a trabalhar com cultura, empreendedorismo, inovação, como que a gente faz as coisas diferentes e tudo mais. Então, a gente vai criando essa ambiência positiva, né? Então, existe essa perspectiva chegando bastante forte na B3, existe essa perspectiva que depois que o mercado financeiro abraça, né? Igual foi com a pauta agora de ESG, a coisa avança, né? Um exemplo bem prático disso, né? Os bancos estão correndo atrás, o próprio banco que eu sou cliente está correndo atrás em criar produtos que envolvam isso porque estão perdendo pessoas físicas como investidoras, né? Porque as pessoas querem coisas novas, né? E cuidando ali do que o seu dinheiro vai estar nutrindo. A gente tem espaços como o Pacto Global da ONU que está fazendo a coisa acontecer, já está em mais de 160 países no mundo e aqui o Brasil é a principal rede, né? Dessa rede toda no mundo também. A gente tem o tema chegando para as escolas, né? Já no nível fundamental e no médio. Então, hoje, os nossos alunos de 12, 13 anos já estão preocupados com bastante coisa. E aí eles educam em casa, né? E isso vai virando uma chave também de mudança social, inclusive, né? Porque eu começo a enxergar coisas que eu não enxergava. Então, está chegando nesse nível de política pública também. Lógico, tudo de uma forma paulatina, né? E ainda bem que é porque se a gente faz as coisas rápidas demais, na minha opinião, a coisa, né? Pode desaparecer em determinado momento. Então, é uma fase de amadurecimento que quanto mais a gente vai desenvolvendo, mais isso vai ficando alicerçado também. Hoje, aqui no Brasil, a gente está alicerçado de tal ponto que mesmo que tenha o recuo da pauta do governo, não morre, né? Não morre. Então, isso é um aspecto positivo que a gente precisa celebrar, né? Não morre. Não dá para a gente voltar a ser como era porque já existe um alicerce para isso. A gente tem um terceiro setor estruturado, tem seus desafios também. A gente tem um setor privado que está trazendo uma estrutura de pauta, né? A gente tem cada vez mais o tema chegando forte em relações internacionais, né? Os próprios... A própria demanda, eu tive com algumas professoras de relações internacionais que falaram como tem crescido a demanda dos alunos pelo tema de sustentabilidade, né? Que não necessariamente está dentro da grade, mas é uma coisa que está crescendo. Então, enfim, bastante progresso também que vem acontecendo. Bom, essa foi uma verdadeira aula, né? Que a Petrina nos deu aqui ao EDCC. Queria agradecer enormemente pelo tempo dela, por ter compartilhado essas experiências. Eu sei que com certeza vai nutrir em parte da nossa audiência o desejo de, quem sabe, replicar esse caminho profissional. E também, para todos nós, né? Como cidadãos, serve nesse grande projeto que ela tem de pano de fundo, que é a educação, né? No final do dia, ela falou várias vezes sobre educar as pessoas, educar a sociedade, e é um pouco esse o nosso papel aqui. Então, queria, de novo, agradecer muito pelo tempo e disposição dela. Vou deixar aqui os contatos, as redes da Petrina disponíveis para quem quiser continuar esse papo. Recomendo fortemente que vocês acompanhem, né? E vejam aí todos os bastidores do dia a dia dela. No final das contas, impacta a nossa vida aqui no Brasil, né? Tudo que ela faz tem relação direta com a qualidade da vida que a gente leva por aqui. E eu queria deixá-la à vontade para as palavras finais. Petrina, muito obrigada. Sim, eu que agradeço, Fernanda. Espero ter contribuído um pouquinho para a ampliação do olhar de vocês, para essa questão da sustentabilidade, da aplicação disso nas nossas vidas, né? Um exemplo que eu esqueci de mencionar, mas que eu vou querer mencionar agora, que é a questão falada da Amazônia. Então, não acreditem que nada está sendo feito, muita coisa está sendo feita, né? Então, inclusive, o que começou a acontecer? As próprias restrições comerciais que começaram a acontecer. E aí, por isso que eu falo que tudo está a serviço, né? Então, muitas empresas brasileiras começaram a não conseguir vender seus produtos para fora, principalmente para a Europa, por conta da restrição comercial. E aí, o que eu mais ouvi em 2020 é mas o que eu tenho a ver com isso? Eu não estou na Amazônia, eu estou no Paraná, né? E sim, está tudo conectado, né? Então, era um processo também educativo com a liderança daquela empresa, que são grandes empresas, para entender que sim, você está dentro de um país que tem um biome importante, existe essa restrição e você é corresponsável por essa estrutura, né? Então, enfim, e toda essa questão da diplomacia civil que tem colocado aí as questões em contato e tudo mais. Então, isso está diretamente aplicado na nossa vida, espero que a gente tenha, que vocês tenham, né, gostado do tema, enfim, ampliado um pouquinho o olhar também e a gente segue em contato. Perfeito. Muito obrigada, Petrina. Você que nos acompanhou até aqui, não deixe de dar o seu like, deixe seu comentário. Se você quer que a gente continue esse papo num outro vídeo, quer deixar perguntas para a Petrina, usa a nossa hashtag EDCC Responde. Siga o EDCC, a minha, o Lucas, nas redes sociais, as redes estão disponíveis ao final no card do vídeo e também aqui no box de informações. Se puder apadrinhar o EDCC, são os famosos R$5,00 que nos ajudam a seguir com esse projeto. PicPay e Catarse, temos recompensas por lá. Muito obrigada e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.